Ter o seu próprio estilo no design te faz ser único, ser referência e ser procurado por clientes por um trabalho que ninguém mais faz. Eu vou te explicar como encontrar o seu próprio estilo no design e te dar algumas dicas valiosas sobre esse assunto. Sabe quando você segue aquele tutorial incrível, mas quando vê o resultado final, percebe que aquele design não é seu, não tem características suas? Isso é totalmente comum, acontece com muita gente e não é só com você, mas tem solução e é bem simples de resolver. Isso já aconteceu muito comigo também, eu criava o design e quando olhava o resultado final, parecia uma cópia das referências que eu tinha visto de tão parecido que ficava. Se isso acontece ou já aconteceu com você, nesse vídeo eu vou te explicar como mudar de uma vez por todas e encontrar o seu próprio estilo no design gráfico. Lembrando que o que eu vou falar aqui serve para outras áreas criativas também. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos, empresário e professor. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 ao. Se você está cansado dessa desunião e rivalidade entre os designers, essa coisa de seguir os padrões ridículos do sistema e que tentam te empurrar a garganta abaixo, eu quero te convidar a se juntar a maior e única resistência de criativos do mundo. Se inscreva e comenta aqui hashtag que eu sou o Q28A. E agora o YouTube disponibilizou mais uma forma para você poder ajudar o canal. É esse botão aqui embaixo escrito Valeu. É o Valeu Demais. As melhores perguntas com Valeu Demais podem virar vídeo, então manda já a sua. E deixa aquela força com o seu Valeu Demais. Um design sem características me lembra muito aqueles quadros decorativos que vende nessas lojas de R$ 1,99. Alguns até são bonitos, mas você não tem a menor ideia de quem é o autor. O maior problema disso é que nunca um quadro desse vai ser vendido por milhões ou um pouco mais caro do que é vendido. Acho que você já sacou a analogia. Eu quero dizer que quando você é reconhecido pelo seu trabalho, também vai ser valorizado. Ou seja, se o seu design só você faz, você pode cobrar mais caro porque o cliente não vai encontrar outra pessoa que faça igual. E eu digo isso com certeza absoluta. Nesses mais de 14 anos, eu tive inúmeros clientes que foram procurar um designer mais barato e depois voltaram porque ninguém criava ou dava os mesmos resultados que eu. Pode até soar arrogante, mas não é. É realidade. Imagina quando isso começar a acontecer com você também. O cliente diz que achou mais barato, você aprende como vender valor e não preço. Em alguns dias ele volta porque ninguém cria como você e ainda para de pedir descontos. E começa a pagar o preço certo sem reclamar. Só imagina como vai ser isso. Isso é totalmente possível e eu vou te explicar agora como fazer. Vai até parecer óbvio, mas eu vou te explicar com mais detalhes daqui a pouco. Tudo que você precisa fazer para encontrar o seu próprio estilo no design gráfico é simplesmente criar. Como assim? Você precisa criar tudo, o máximo que você conseguir. Começa a criar todo tipo de estilo. Pop art, construtivismo, arte no voo, minimalismo. Cria layout de site, layout de aplicativos, folders, cardápios, enfim, cria tudo e mais um pouco. Não se limita a ficar criando só social media nem ficar seguindo tutoriais. Esse é o principal motivo pelo qual aqui no canal eu te ensino como fazer pensando do seu jeito. E não simplesmente mostrando como eu faço. Para encontrar o seu próprio estilo no design, você precisa começar a pensar com a sua própria mente. Eu não estou falando que você não deve assistir tutoriais ou receber dicas. Eu estou falando que você precisa pegar o conhecimento e aplicar por conta própria. Faz testes, vários testes. Começa a misturar as coisas. Mistura colagem com minimalismo. Começa a criar sem pensar em como vai ficar. Só cria, pratica sem preguiça. Enquanto você não se empenhar e começar a fazer o que você nunca fez, vai continuar seguindo o mesmo caminho e chegando no mesmo destino. Se você quer ser designer, precisa pensar diferente, ver diferente, fazer diferente. Ou, em último caso, continuar fazendo igual a todo mundo, sem ser reconhecido e tendo que cobrar barato para poder conseguir clientes. Ser designer gráfico vai muito além de sentar na frente do computador, abrir o Photoshop e tentar criar um design bonitinho. Eu já falei isso aqui no canal. Ser designer gráfico tem a ver com a forma como você enxerga as coisas e como você transforma isso que você enxergou em uma imagem. Se você quer ter o seu próprio estilo no design gráfico, você precisa ter a sua própria visão do mundo. Ao mesmo tempo que você unifica as suas ideias com a realidade. Isso soa quase que esquizofrênico, mas é realidade. Se você conversar sobre esse assunto com qualquer designer com mais de 10 anos de experiência, porque esses são os que viveram uma época raiz do design, você vai entender um pouco melhor. Ele vai te falar mais a fundo sobre isso que eu estou falando. Mas você precisa pensar por conta própria. Precisa ignorar regras. Precisa sair do senso comum. Precisa esquecer tudo à sua volta e se concentrar em fazer o que você quiser fazer sem se preocupar com padrões ou com o que você viu no tutorial. Apenas crie. Sinta o design. Sem medo, sem receio e sem se conter. Essa é a forma de você encontrar o seu estilo no design. Você precisa explorar todos os meios, explorar todas as formas de criação. Pensar e criar sem receio, sem travar, sem ficar pensando em como foi feito no tutorial. Ou sem ficar pensando naquela regrinha que você acabou de aprender. Não. Design é simplesmente criar. É simplesmente inspiração. É você quebrar as regras. É você ultrapassar limites. É você fazer o contrário daquilo que foi falado para você fazer. Essa é a essência do design gráfico. Ser designer gráfico vai muito além de você seguir pótulos, de você seguir a manada, de você fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Ser designer gráfico é você fazer parte de uma resistência. Você sair daquilo que é comum e padrão. Isso é ser designer gráfico. E essa é a forma com que você encontra o seu estilo. É fazendo o que você quer. Por isso que sempre aqui no canal eu falo que não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona. No design é assim. Se você faz uma coisa que eu acho feio, não significa que é errado. Significa que não funcionou para mim. E é assim que você tem que enxergar a profissão de design. É você não fazer aquilo que estão esperando de você. E fazer totalmente o contrário. Se você pegar, por exemplo, a identidade visual, o novo logotipo que foi criado para Animal Planet. Essa é que está aparecendo aqui. Baseado no que eu aprendi sobre esse case, eles foram muito claros durante o briefing. Eles disseram, nós não queremos um elefante e nós não queremos a cor azul. E foi exatamente isso que foi feito. Por quê? Simplesmente porque design gráfico é você quebrar regras. É você fazer totalmente o contrário daquilo que foi falado para você fazer. Se você se interessar por esse assunto, pesquisa aí. Case do Animal Planet ou criação do logo da Animal Planet, alguma coisa assim. E você vai encontrar essa história. Isso é ser designer gráfico. O que eu vejo hoje, nesse mercado ridículo, de gente com medo de fazer as coisas, gente com medo de não seguir regras, gente com medo de não usar determinadas fontes que estão na moda ou as tendências que estão na moda, isso, ao mesmo tempo que é ridículo, é triste. Porque o design gráfico está travado, está engessado em um grupinho com uma mentalidade tão pequena que o design está perdendo as características dele, está perdendo a essência do design gráfico, que é a rebeldia, que é a resistência, que é o fato de você não seguir todos os padrões. Talvez agora você entenda um pouco melhor o porquê eu chamo de a maior resistência de criativos do mundo. Porque é essa resistência, são essas pessoas que eu quero que façam parte desse movimento, que façam parte do quadrante 28A. São essas mentes rebeldes que eu quero trazer para perto. Essa ideia de você ter um designzinho bonitinho, que segue o padrão, que é igual de todo mundo, ou seja, sem característica nenhuma, isso não é design gráfico. Isso, em algum momento, daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, a inteligência artificial vai estar fazendo isso. E você vai perder o seu emprego, vai perder o seu trabalho, vai perder os seus clientes, simplesmente porque daqui a pouco vai ter um site, aonde o seu cliente vai entrar lá, paga 5 dólares por mês e tem lá uma inteligência artificial criando o design que ele quiser. E isso é possível. O que você precisa entender e o que você precisa colocar em prática é simplesmente fazer o que você quiser fazer. Claro, de forma que você saiba o que você está fazendo. Não adianta simplesmente você também pensar, ah, eu vi lá no tutorial falando para usar uma fonte manuscrita, então eu não vou usar a fonte manuscrita. Não, você tem que saber o que você está fazendo, para daí então você saber até onde você consegue quebrar essa regra. E essa é a importância de você estudar, essa é a importância de você fazer o meu curso Designer de Outra Dimensão, para você poder aprender a base, a teoria, a prática e simplesmente falar, ah, eu vou quebrar essa regra. Você precisa ter esse conhecimento para poder explicar para o seu cliente, foi assim que eu fiz e foi por isso que eu fiz. Ou você acha que esse case da Animal Planet, os caras chegaram lá e simplesmente falaram, olha, o senhor disse que não quer elefante e disse que não quer a cor azul. Então foi exatamente isso que a gente fez, só porque o senhor não quer. Não tem uma base, tem conhecimento por trás, tem a teoria, tem um fundamento, tem todo um conhecimento que foi aplicado ali e foi justificado. Porque imagina, é uma emissora de TV enorme, se não me engano faz parte da Discovery ou alguma coisa assim, não tenho certeza, porque também não assisto TV, mas enfim, você tem que ter essa noção, você tem que ter esse conhecimento para poder quebrar a regra, para saber o que você está fazendo. E é assim que você encontra o seu próprio estilo no design gráfico. É testando, é aprendendo, é quebrando regras, é fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Então enquanto você não fizer o que quiser e por conta própria, vai continuar sendo cópia dos outros e com um design pobre em personalidade. Se você realmente quer ter um design que seja único, com a sua cara, com a sua personalidade, esse assunto continua de forma mais prática nesse vídeo aqui. Se eu te ajudei, deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Eu sou o J1711 e esse é o nosso quadrante 28A.